E agora vamos falar de economia. O 13º salário do funcionalismo estadual. Os valores serão parcelados e vão entrar aos poucos no bolso dos servidores. A expectativa é de aquecimento do comércio, mas, até agora, o efeito da liberação desse dinheiro não apareceu. O impacto gerado pela injeção de cerca de 30 milhões de reais com o pagamento da primeira parcela do 13º dos servidores aposentados e pensionistas estaduais ainda não tem animado lojistas. O pagamento de 50% será feito em cinco parcelas. A primeira já foi depositada no dia 15 de agosto e será assim até dezembro, sempre no dia 15 de cada mês. A forma de pagamento deixa os comerciantes desacreditados em uma maior movimentação econômica. O valor que vai entrar a cada mês vai ser pouco e a pessoa não vai poder investir ou fazer grandes coisas, grandes movimentações. Com o parcelamento, muita gente tem tido prudência, usando o dinheiro apenas para o que for realmente necessário. Pagar a dívida, só isso, porque o que a gente ganha hoje só é para pagar. A partezinha com medicação, né? E o demais, o que eu puder reservar, deixar guardadinho para a próxima oportunidade. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Aracaju acredita que até o final do ano o fluxo comercial em Sergipe cresça, com a entrada do dinheiro do 13º salário. Alguns indicadores refletem isso, que um deles é o pagamento da primeira parcela do governo para o 13º. E não podemos deixar de lembrar também a nível nacional a injeção também do PIS-PASEP, que também circula um valor significativo na receita do comércio como um todo. Mesmo apostando em um crescimento, o presidente da CDL explica que deve ser tímido, por conta do momento político. Durante esse período eleitoral, ainda temos um pouco de sentimento de insegurança. Então, ainda para se definir a nível nacional, o presidente, e a nível estadual, o legislativo como um todo, também deixa a população mais cautelosa. Então, temos também, na parte do empresariado, um pouco de cautela para os dados que a gente venha a ser animador durante esses próximos dois meses.